Salve, salve, amigos! Tudo certo com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como recuperar, restaurar aquela foto, aquele vídeo que você apagou aí no seu celular e quer recuperar, né, brother? Apaguei sem querer aqui, mano, apaguei aquela foto sem querer, brother. Como que eu faço pra recuperar? Brother, assista esse vídeo que tu vai saber. Então se liga aí, já deixa aquele like lá, firmeza que só você sabe dar. Cola o dedo do botão do like, né? E é novo aqui, se inscreva, seja feliz. Você tem vídeos todos os dias para o seu Android, meu brother. Então vamos ao procedimento. O aplicativo que vamos utilizar é este aí, ó. Dump Easter, exatamente. Eu vou abrir aqui na Play Store pra vocês terem uma ideia. Olha lá, se chama lixeira Dump Easter. Eu vou abrir aqui, já fiz a instalação, download, tudo que tinha que ser feito. Só me resta abrir o aplicativo. Aqui abrindo de início ele vai me mostrar um pouquinho. É bom você ler esse tutorialzinho aqui pra você ter uma noção do que esse aplicativo é capaz. Eu vou ler com vocês aqui, ó. Começando agora, toda a sua mídia, aplicativos e documentos estão protegidos com Dump Easter. Beleza, me mostre como. Olha só, poderia ser um dos seus arquivos excluídos. Poderia ser qualquer arquivo excluído seu aí, pessoal. O que acontece? O arquivo excluído é mantido seguro na lixeira do Dump Easter. Bacana. Para que você possa recuperá-lo quando você desejar, quando você quiser. E olha só, o aplicativo tem uma versão Pro super legal que eu vou dizer aqui agora. Até adicionamos uma nuvem de backup para te economizar um espaço aqui no dispositivo. Isso é legal. Em vez dele ir pra seu dispositivo, na lixeira do dispositivo, não. Ele vai pra lixeira da nuvem Probe. Não é bacana? Mas parece que você tem que gastar 2,99 aí. Mas, vamos mostrar aqui a versão free do aplicativo, como funciona, ok? Olha só, pessoal. Agora eu vou lá pra minha galeria de fotos e vou excluir alguns arquivos lá pra gente recuperar aqui no aplicativo. Beleza? Bora lá. Vamos lá no Google Photos aqui. Aqui é o Google Photos. Bacaninha, abrindo aí. Vamos excluir aqui algumas paradas aqui. Vou excluir essa foto. Deixa eu selecionar um vídeo aqui. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui. Olha aí, tem um vídeo aqui. E esse vídeo aqui. Vou selecionar esses dois arquivos e vou mandar pra lixeira. Vou apagar eles. Olha lá. Apaguei, movi pra lixeira. Dois arquivos. Bacana. Dois arquivos movidos pra lixeira. Agora vamos lá no aplicativo Dump Store. Ver se aparecem lá os aplicativos. Olha lá. Tá processando. Tá aparecendo lá os arquivos que eu acabei de excluir. Bom, pessoal. A lixeira do meu celular vai ser aqui, dentro deste aplicativo. Tudo que for excluído vai estar aqui dentro deste app. Entendeu? Então, olha lá pra vocês verem. A foto e o vídeo que eu excluí. Eu quero recuperar, por exemplo, essa foto aqui. Eu dou um clique sobre ela. Olha lá. Ela já vai me dar a opção aqui embaixo de restaurar ou excluir definitivamente. Porque se eu clicar em excluir definitivamente, eu não vou ter mais a opção de restaurá-la. Então, pra me restaurar essa foto, é só clicar aqui em restaurar. E pronto. A minha foto já vai estar de volta lá na galeria, lá no meu Google Fotos. Aqui o vídeo que eu acabei de excluir. Eu dou um toque ali. Quer restaurar? Restaura. Já vai aparecer novamente lá no Google Fotos. Um aplicativo bacana, super legal. Uma lixeira super inteligente aí pro seu smartphone. É essa aqui. Dump Extra. Então, pessoal, o link vai estar lá na descrição do vídeo. E o QR código aqui na tela também. E se você gostou desse vídeo de hoje, dessa dica, deixa aquele like firmeza pra gente. Se amou? Compartilhe para os seus amigos este vídeo, meu brother. E é nóis. Espero você no próximo vídeo. Se Deus quiser. Então, até o próximo. Valeu! Valeu!